Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer outro vídeo que vocês me pediram bastante Me pediram desde o ano passado, só que só agora eu consegui vir aqui e trazer este vídeo pra vocês Porque vocês imaginam a correria que tava, né? Quem me acompanha nos stories um pouquinho e quem me acompanha nos vlogs também Viu mais ou menos da correria Mas finalmente eu consegui trazer pra vocês o vídeo falando sobre a manteiga capilar Que eu tenho lá na loja Beleza Mista E eu demorei tanto pra falar desse produto que eu já acabei lançando mais duas manteigas Então vou aproveitar pra falar neste vídeo de todas as três manteigas capilares que nós temos lá na loja Beleza Mista Bom, primeiro eu vou falar pra vocês, gente, de onde veio a minha inspiração Eu tô no time da Embeleza já faz muito tempo e se eu não me engano em 2017 eles lançaram as manteigas deles Que eram manteigas ativadoras de cacho, se eu não me engano E desde que eu testei aqueles produtos eu fiquei completamente apaixonada Eu usava pra tudo, usava pra pré-shampoo, usava pra tratamento E principalmente pra finalização, o meu cabelo ficava incrível com aqueles produtos E aí eles acabaram tendo que tirar aquelas manteigas de linha E eu fiquei muito chateada porque tipo, eu usava real, cara Eu não sei dizer quantos potinhos de manteiga eu acabei E aí eu sempre coloquei na minha cabeça que quando eu fosse lançar produtos Eu com certeza iria lançar manteigas capilares Então quando eu lancei minha loja no ano passado É claro que eu não podia deixar de trazer pra vocês a manteiga capilar Antigamente a embalagem dela era essa aqui que vocês estão vendo Agora a única coisa que mudou é que na embalagem está escrito hidratação Porque nós temos agora mais duas manteigas Que são a manteiga de nutrição e reconstrução Que é pra você conseguir fazer o cronograma capilar completo com essas manteigas O nome é manteiga capilar não só pela textura dela Que dá pra vocês verem aí no take que ela é bem uma manteiga mesmo, sabe? Ela é bem consistente Tanto é que se você virar o pote aqui, ó E bater, o bichinho não sai do lugar Eu queria assim mesmo, bem consistente E o nome se deve não só por causa dessa consistência da manteiga Mas também por conta da sua composição Todas as manteigas capilares são ricas em manteigas vegetais E também tem óleos vegetais E assim como todos os outros produtos da loja Beleza Mista Tem óleos essenciais Que como eu já expliquei pra vocês desde o primeiro vídeo Os óleos essenciais eles atuam não só pra tratar a beleza física Como por exemplo ajudar a recuperar a hidratação dos cabelos, o brilho e tudo Mas também eles ajudam a tratar a parte psicoemocional Todas as manteigas são liberadas pra no e low pool Veganas e 100% naturais Livres de petrolatos, parabenos, corantes e essências artificiais Falando primeiro da manteiga de hidratação As manteigas que tem aqui são as manteigas de uco uba e murumuru Óleos vegetais de girassol e de coco de babassu E óleos essenciais de lavanda, palma rosa e ilanguilang Na minha opinião essa daqui é a manteiga mais cheirosa de todas Ela tem um cheirinho meio de flor assim, sabe? Eu gosto bastante, particularmente Essa daqui foi a primeira das primeiras manteigas que eu lancei E eu deixei ela como hidratação porque realmente essa é a intenção dela, sabe? Ela tem uma quantidade grande de óleos e de manteigas Mas também ela equilibra bastante a quantidade de água que tem aqui Então é uma manteiga que vocês sentem que recupera o cabelo bem intensamente Aí depois lancei a manteiga de nutrição A manteiga de nutrição tem manteigas de cacau e murumuru Óleos vegetais de abacate e de palmiste E os óleos essenciais são de copaíba e gerânio O cheirinho dessa daqui também é de flor Mas ele tem um fundinho mais frutado, sabe? Essa daqui a consistência também é bem alta Mas vocês vão sentir a diferença dessa daqui no toque Que ela é mais oleosa Já na manteiga de nutrição eu queria dar mais essa sensação do oleoso Então por isso ela é mais rica em óleos, tá? Então ela tem um pouquinho menos água na composição do que a de hidratação Porque eu queria dar mais essa característica de máscara mais oleosa mesmo, sabe? Tipo um óleo em creme, saca? E por último nós temos a minha manteiga de reconstrução Que é um xodó, gente Porque eu queria fazer uma reconstrução vegana E assim, eu pesquisei bastante ingredientes pra poder trazer nessa reconstrução Porque é difícil fazer uma reconstrução que não tenha queratina Nem nada de origem animal, sabe? E eu consegui fazer nessa daqui uma reconstrução bem bacana Ela tem óleos vegetais de patauá e arroz Que são dois óleos ricos em proteínas As manteigas de cacau e de xoreia Xoreia é uma das minhas manteigas preferidas Ela é muito rica, é uma manteiga muito fina, sabe? E aqui tem uma combinação de óleos essenciais de lavanda, alecrim e hortelã-pimenta A combinação de óleos essenciais que tá aqui É visando o crescimento saudável do cabelo, tá? Mais pra frente da resenha vocês vão ver Mas eu já vou adiantar aqui agora Todas essas manteigas, elas são pra tratar não só a extensão do seu cabelo Mas também pra tratar desde o crescimento Então todas elas você pode e deve aplicar massageando na raiz É verdade Enquanto as outras duas manteigas, os óleos essenciais Eu coloquei pra aumentar a hidratação, o brilho do cabelo e tudo Aqui eu fiz uma pesquisa grande E eu não achei óleos essenciais que ajudassem na reconstrução da fibra do cabelo Porém, tem vários óleos essenciais que ajudam no crescimento saudável E eu escolhi três deles, que foram os de lavanda, alecrim e hortelã-pimenta E coloquei aqui, porque daí além de você fazer a reconstrução na extensão do seu cabelo Você também usa pra massagear o couro cabeludo Sobre o sensorial de cada uma dessas manteigas aqui A de hidratação é aquela manteiga que você sente que derrete o cabelo Ela realmente hidrata muitos fios Já a de nutrição tem um toque mais oleoso Então é pra cabelos que realmente precisam de mais óleo E a de reconstrução, gente Apesar dela ter as manteigas que ajudam a manter a hidratação do cabelo E da emoliência e tudo Aqui a quantidade maior é desses óleos que eu falei Que são de patauá e de arroz Que são óleos bem proteicos, tá? Então essa manteiga de reconstrução Assim como a maioria das máscaras de reconstrução Ela deixa o cabelo mais pesado Porque a função da reconstrução é essa mesmo, tá? Como é essa parte de reposição de proteínas Você tem que sentir um peso maior no cabelo E como que você usa essas manteigas, gente? Ela pode ser usada pra todas as etapas Por isso mesmo que eu chamo ela de manteiga multifuncional Se você gosta de lavar os cabelos com produtos bem hidratantes Bem nutritivos Você pode usar como co-wash Eu, Mariana, não gosto de usar as manteigas pra essas funções Mas eu tenho algumas amigas Principalmente as que tem cabelo crespo Que fazem bastante co-wash Que curtem usar desse jeito Então vai de teste, tá? Eu, Mariana, não gosto Eu prefiro usar os shampoos convencionais Ou usos sólidos pra lavar o cabelo Mas você pode lavar com esse produto, sim Como tratamento, você pode usá-lo de duas maneiras Tanto como tratamento rápido Que é aquele de manutenção que você faz no banho Quanto o tratamento mais intensivo Que é aquele tratamento que você deixa agir Por mais ou menos 10 a 15 minutos Você pode usar também como condicionador E como finalizador Então um potinho desses, gente Você pode usar pra sua rotina capilar inteira Desde a lavagem até o tratamento E a finalização Agora eu vou mostrar pra vocês uma rotina Usando as três manteigas Pra mostrar pra vocês Qual é a minha função preferida de cada manteiga Então vamos lá, gente A primeira dica que eu quero dar pra vocês É sobre conservação da sua manteiga capilar É um produto natural E claro que tem conservantes Mas a minha dica é que você não deixe As suas mãos entrarem em contato Com o produto que tá dentro do pote E muito menos deixe água acumular lá dentro, tá? Então o que eu faço? Eu sempre separo a parte que eu vou usar no meu cabelo Durante um banho Em um potinho E aí eu pego ou com o cabo da escova Ou com uma colher Com uma espátula Dessa maneira eu evito de colocar minha mão dentro do pote E evito também de colocar qualquer coisa molhada Em contato com a minha manteiga Desse jeito ela dura bem mais tempo Muito bem, gente Eu vou começar lavando o meu cabelo Eu estou usando aí o shampoo de argila rosa O meu já tá na metadinha Porque a gente usa bastante aqui em casa Já falei pra vocês que as manteigas Vocês podem usar pra fazer co-wash também Mas eu não curto muito Porque eu acho que a manteiga é hidratante demais E meu couro cabeludo é bem oleoso Então eu prefiro produtos que removam mais essa oleosidade E é o caso aí dos meus shampoos de argila Agora sim Vocês estão vendo aí que o cabelo está bem embaraçado Estava precisando bastante de tratamento Então a gente vai começar com o tratamento rápido Dessa vez eu tô fazendo o tratamento rápido de banho Que é aquele que leva 3 minutinhos Mas quero te lembrar que se você tiver tempo Você pode deixar o produto agindo por 10, 15 minutos, tá? Nesse dia o meu cabelo tava precisando de reconstrução Então eu usei a manteiga de reconstrução Pra fazer o tratamento Apliquei em todo o cabelo E uma dica que eu dou pra vocês É pra vocês irem sempre espalhando mecha a mecha Fazendo esses movimentos de enluvamento Pro produto penetrar bem Vocês estão vendo que o meu cabelo chupou bastante da manteiga, né? Porque ele tava realmente precisando aí de um tratamentinho Quando o seu cabelo estiver muito ressecado vai acontecer isso mesmo Fiz isso dos dois lados E agora, gente, eu vou pegar também um pouquinho dessa manteiga de reconstrução E vou aplicar no couro cabeludo Eu tô passada, chocada Sim, essa manteiga é liberada E é como eu falei pra vocês Além do fato que a manteiga também tem vários óleos vegetais na composição Tem manteigas vegetais Tudo isso traz benefícios pra saúde dos nossos fios de dentro pra fora Se você quiser saber mais sobre isso Tem um post completo no blog falando sobre todos esses ingredientes E quais os benefícios que eles trazem pro cabelo Então sempre que você for fazer o seu tratamento Não esqueça de passar um pouquinho da manteiga no couro cabeludo também Além de passar no comprimento, ok? Agora sim, vou deixar agindo por três minutinhos E aí depois eu vou enxaguar E dá pra vocês verem, gente Que sem eu usar pente pra desembarassar o cabelo Só com a manteiga e com os dedinhos que eu vou passando aí Eu já consegui desembarassar bastante o cabelo Agora eu vou pra parte de condicionador Pra condicionador a minha manteiga preferida É a manteiga de hidratação Mas às vezes eu uso a de nutrição também Claro que você pode usar a de reconstrução também Pra essa parte de condicionador Mas eu gosto de finalizar o tratamento com uma outra manteiga Porque eu acho que as manteigas de hidratação e de nutrição Elas dão mais emoliência pro cabelo Elas dão aquela derretida mesmo nos fios, sabe? Deixam eles bem emolientes Já a manteiga de reconstrução serve mais pra aquele tratamento mais power Que o cabelo tá precisando mesmo de reposição de proteína Então se eu tivesse feito o tratamento com a manteiga de nutrição ou hidratação Provavelmente eu não estaria fazendo esse passo aí Mas como eu fiz com a de reconstrução Eu resolvi usar a de hidratação como condicionador Porque como vocês podem ver ainda tem algumas partes do meu cabelo que estão embarassadas E novamente não estou usando nada de pente pra desembarassar Porque eu queria mostrar pra vocês o poder aí de desembarassamento das manteigas Que elas são super emolientes Como condicionador você não precisa deixar agindo tanto tempo, tá? Eu deixo normalmente só um minutinho E aí enxaguando de novo quero mostrar pra vocês Que o cabelo tá bem mais desembarassado agora Vocês lembram do cabelo como é que tava no começo do vídeo, né? Embaraçadaço Olha como é que ele tá agora Eu não usei pente, não escovei o cabelo Eu usei só a manteiga e os dedinhos aí fazendo esse desembarassamento O cabelo tá babado Terminei tratamento e lavagem Agora nós vamos para a finalização Como meu objetivo é mostrar pra vocês todas as manteigas nesse vídeo Eu vou usar pra finalização a manteiga capilar de nutrição Novamente, pra finalização as que eu mais gosto são a de nutrição e a de hidratação Começo desembarassando bem o meu cabelo De novo, conselinho aí pra vocês de pegarem o produto Ou com o cabinho da escova ou com alguma espátula Sempre evitar de colocar a mão lá dentro E aí eu gosto de molhar bastante o meu cabelo, tá? E aí sim eu venho com a manteiga aplicando em todo o cabelo A manteiga ela é muito emoliente, ela é muito hidratante Então pelo menos no meu cabelo, se eu não deixá-lo bem molhado Ela pesa e fica com aquele aspecto de oleoso, sabe? Então o meu conselho é que você mole bastante o cabelo E aplique pouca quantidade Vocês viram a quantidade que eu apliquei nessa mecha toda? Normalmente se fosse um outro creme eu usaria muito mais Mas da manteiga eu peguei muito pouquinho Ela espalha bastante, então só essa quantidade já é o suficiente pro cabelo todo E aí vou fazendo a finalização normalmente Se você quiser um vídeo mais detalhado da finalização Vou deixar linkado aqui em cima pra vocês Mas basicamente a dica é essa Deixa o cabelo bem molhado e usa pouca quantidade de manteiga Você pode deixar o seu cabelo secar da sua maneira preferida A minha é sempre deixando secar naturalmente E esse é o resultado do primeiro day after Dá pra ver que o cabelo tá com definição Tá levinho, tá com volume controlado Tá bem tratado, tá com brilho bonito, tá soltinho Ai gente, eu sou suspeita, né? Porque são meus filhos Mas eu amo essas manteigas, de verdade Eu acho que o resultado no cabelo fica muito bonito E esse foi o resultado usando todas as três manteigas Como tratamento, condicionador e como finalizador também Bom gente, como eu mostrei pra vocês A manteiga de hidratação é a manteiga que eu gosto bastante Pra usar como condicionador e também como tratamento Porque é o que eu falei Ela é a que dá mais emoliência É a que deixa o fio mais condicionado Deixa ele mais soltinho E gosto também de usar ela pra finalizar o cabelo Gosto bastante A manteiga de nutrição Eu gosto pra fazer os tratamentos Como condicionador também E gosto de usar pra finalizar, tá? Que foi essa que eu usei pra finalizar o cabelo Desta vez Dá pra perceber que ele tá com bastante brilho Tá soltinho Tá definido Ai, eu amo Que fofinha! Já a manteiga de reconstrução, gente Isso é uma particularidade do meu cabelo, tá? Eu prefiro usá-la somente pra tratamento Ou o rápido ou o profundo Porque o meu cabelo não é um cabelo com químicas Então eu não tenho necessidade de usar produtos com tanta proteína Pra fazer uma finalização, por exemplo Então no meu cabelo não rola finalização com a manteiga de reconstrução Mas se você estiver passando por transição capilar Ou se você tiver muita química no seu cabelo Provavelmente essa manteiga aqui você também vai conseguir usar pra finalização E vai gostar do resultado No meu cabelo eu senti que pesou um pouquinho Mas pra tratamento de reconstrução eu achei ela excelente Lembrando que vocês têm cupom de desconto lá na loja online Eu vou deixar linkado aqui embaixo Eu espero ter conseguido tirar todas as dúvidas de vocês sobre essas manteigas nesse vídeo Mas se sobrou alguma dúvida Deixa aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder Não esquece do joinha, não esquece de se inscrever no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau